É que vim že st vorher Lá ya lá ya la ya Lá 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 ya la ya Lá ya la ya Lá ya la ya Men don Fiská Foi ele cantando Dibagando aquele杯 Pra nossa alegria Ela Carolzinha Lá ya la ya Lane, lá ya Lane, lá ya Lane, lá ya Lá ya, lá ya Lane, lá ya Os nossos participantes da noite podem se aproximar, acertar aqui pra cima, descomer a música... Pera aí nada! Pera aí nada! O que eu tô falando? A gente tá bom, ela tanto pra lá... É, pode! É por isso que ele tem que dar uma olhada, ele já descobriu. Vai cantar o quê? Vai, Carol! Minha parceira é uma alegria nossa, pode escolher. Qualquer música. Não! Vamos, gente! Vamos, gente! Não sei fazer nada, eu não. Não, não, não. Gente, o Russo, tá faltando o Russo. Tá faltando o Russo ajeitar os equipamentos. Volante! 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 A senhora já só vai apagar o mix sozinho. Vamos, Carol! Vamos, Carol! Carol! Família que canta unida e permanece unida. Carolzia! 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 Olha o Russo! Olha o Russo! Olha o Russo! Olha o Russo! Segura aí, cara! Agora não vai dar não! Segura aí! Segura e canta! Meu Deus do céu! Amarelinho! Amarelinho! Eu vim aqui só pra te ver! Amarelinho! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Amarelinho! Não canta, não canta, não canta! Canta! Não canta, Amarelinho! Eu não sei não! Vai pra lá! Eu tenho que ficar aí! Vai pra lá! Vai! Você vai continuar filmando, meu filho? É claro! Vai pro YouTube! Vai pro YouTube! Já tem quase cinco minutos! Anda logo aí, ó! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quero louvá-te! Sempre mais em mais! Quero louvá-te! Sempre mais de mais! A escada que eu queria Com a cansa com esse Quero louvá-te! A escada com esse Sempre mais, mas é um lobate Sempre mais, mais, buscar o teu querer O abraço a tua igreja é um lobate Os árabes do céu cantam para ti As feras do campo refletem seu poder Quero cantar, quero levantar as minhas mãos A ti, as árabes do céu cantam para ti As feras do campo refletem seu poder Quero cantar, quero levantar as minhas mãos Quero louvar-te, quero louvar-te Sempre mais, mais, quero louvar-te Quero louvar-te, quero louvar-te Quero ver, tua graça conhecer Quero louvar-te Mais uma vez, quero louvar-te Sempre mais, mais, quero louvar-te Sempre mais, mais, buscar o teu querer Tua graça conhecer, quero louvar-te As árabes, as árabes do céu cantam para ti As feras do campo refletem seu poder Quero cantar, quero cantar